E você que quer beleza no seu chão e praticidade também, gente, carpete de madeira é muito legal, não é mesmo? Sem dúvida alguma. Prático, como é que limpa? Prático, fácil, né? Colocação, limpar, então a praticidade de limpar é só uma vassourinha de pelo e um pano úmido. Por exemplo, um apartamento que tenha dois dormitórios, vamos supor, 60 metros quadrados mais ou menos, onde tem a sala, dois dormitórios e precisa colocar o carpete de madeira. Você acha que quanto tempo mais ou menos? Dois dias, né? Dois dias, olha que... Dois dias dos móveis, né? Se tiver vazio, é um dia só. É um dia só, né? Gente, beleza. E pra limpar, paninho úmido, não precisa passar mais nada, fica bonitinho e brilhando. E olha só as tonalidades que você encontra. O marfim, inclusive, tá sendo muito procurado, né? Sempre tá na moda, o marfim. Tá na moda, exatamente. Tem esse mais escuro também. Que é o Jantobá e ainda tem o IP e o Mógrino Natural. Legal. Agora, aqui vocês que fabricam o piso. Isso, fabricação própria. E vocês que vão colocar também. Exatamente, com 5 anos de garantia e 12 meses de garantia de mão de obra. Legal. Agora, quando tá saindo 1 metro quadrado? Bom, 23,50 o metro quadrado colocado, ok? Por apenas 3 pagamentinhos. Uma vista 30,60. Então, quer dizer, comprou, tirou as medidas, você vai facilitar ainda em 3 vezes. O preço à vista em 3 vezes, gente. 23,50 reais colocado com todas as tonalidades que nós falamos pra você. Então, eu acho que vale a pena, né? Eles estão aqui de segunda a sexta das 9h às 19h, ao sábado das 9h às 16h. E também aos domingos, pra você que trabalha durante a semana, pode dar uma passadinha aqui, venha com o tempo, olhar, ver o que combina aí mais com os seus móveis, né? Pra ficar bonito, dar um ar assim bem bonito na sua casa. Aos domingos das 9h às 14h vão estar aqui também. Agora, o endereço de vocês, qual é? A Avenida de Aia número 4200, Vila Síria, próximo ao metrô Arthur Alvim ou Estrada de São Miguel. O telefone é 61417456 e fabricamos qualquer tipo de imóvel, ok? Sobre encomenda. Olha que beleza, a cozinha, inclusive o Willow passou lá na cozinha, legal. Gente, então dá uma ligadinha, 61417456 é o telefone da Yumi Piso. E não se esqueça, 23,50 m² colocado. Em 3 vezes. Não é só manta e rodapé, não. Então vem.